O Fado Amorada de um veleiro No peido de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste Cantava Ai, que linda reza da manhã Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, doiro Vê-se, vês Terras de Espanha Areias de Portugal Olhar-se Aguinho de choro Na boca De um marinheiro De um frágil barco veleiro Morrendo a canção magoada Diz o pungir dos desejos Do leve a queimar de beijos Que beijam o ar e mais nada Que beijam o ar e mais nada Mãe Adeus Adeus Maria Guarda bem o teu sentido Que aqui te faço uma jura Que eu te levo A sacristia Oh, foi Deus Que foi servido Na arma do mar Sepultura Orais Que embora outro dia Quando o vento mal boleia Que o céu O mar Perlongava Lá por o ar Do outro Veleiro Veleva outro Aranheiro Que estando triste Te cantava Que estando triste Te cantava Ai, que lindas a tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, doiro Vê-se, vês Terras de Espanha Areias de Portugal Olhar sanguinho de choro Vá-se, vás Terras de Espanha Vá-se, vás Vá-se, vás Portugais Olhar sanguinho de choro Vá-se, vás O aranhar sanguinho de choro